Surge o mais novo espaço de eventos de São Paulo. Uma das maiores arenas do estado agora também é uma casa de eventos. Os melhores shows do Brasil. Uma estrutura completa com tudo que há de mais moderno em som, luz, vídeo e palco. São três pistas de dança, camarote, estacionamento, banheiros, restaurantes e fácil acesso ao trem, metrô e ônibus. No primeiro evento da Arena tivemos as participações de Mila Falamansa Léo Magalhães Solange Almeida Nayara Azevedo Bárbara Teles E Mano Walter The Arena Show